As conversas em ti, olha uma bola tocada pelo lado direito, chegou o filho e bateu o gol! Pedro Marcola! Gol! Do cerca de casca no contra-ataque, rápido fulminante! O da Ponja tava entrando lá pra cumprimentar, mas o gol, o mérito, é de Pedro Marcola que tirou do Yuri e jogou lá no cantinho, quatro pra terminar este primeiro tempo, só agora sai o primeiro gol aí, Caldeirão! Xande tocou dentro da área, Ronaldo! Ronaldo! Gol! De Ronaldo! Ele sabia desde o começo que estava faltando o gol dele! Ele comentou que estava perdendo algumas oportunidades, mas quando é craque, quando é artilheiro, não vai perder a vida toda e quando a chance aparecer, vai se redimir! E é pra empatar o jogo! Um a um e o cronômetro não tinha nem parado! O jogador Braseiro partiu pra bora, deixou, veio o maninho, tocou pro gol! Braseiro meteu pra Biltrego! Gol! Braseiro! Braseiraço! Que bonita trama do Lagoa! O maninho tocou de calcanhar, chutou o Nathan e o Braseiro largou pro fundo da rede e o Ronaldo tava ali também! Vira, vira! Virou aí! Caldeirão, dois a um! Com a perna esquerda, vai pra cima da marcação, uma bomba e o gol! Gol! De Marco! Marco empurra pro fundo da rede e eu pergunto o que eu faço, o que aconteceu que dormiu o Mateusão? Cochilou ali, Mateusão? Acorda, Mateusão! Tem que estar ligado, meu querido! E aí, quem tá ligado é o Marco, pra empatar o jogo dois! Vai Nathan, pelo lado esquerdo do Nathan, vem tem o cavadinho da Bonja, recuperou o contra-ataque do Cerca com o da Bonja! A bola espirrou, sobrou pro Vitinho! Filipinho! Gol! Do Cerca, Filipinho! A bola sobrou de presente pra ele! Ele agradeceu o presente e empurrou pro fundo da rede! Cerca passa de novo e faz 3x2 aí! Não dá pra dormir na saída de bola, o Lagoa Esporte Clube teve um erro, digamos, até meio parecido no gol de empate da equipe. Tem, gente? ... Obrigado.